E aí, DJ TJ, vagabundo dos bons, tem que respeitar DJ MT da Serra, porra, porra, porra É ele que as piranhas preferem no bagulho Te encontrei, meu amor Minha cara metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade O que tu quiser eu quero também Tu quer putaria? Quero também Você quer maconha? Quero também Você quer palhinha? Quero também Tu quer poder sexo? Quero também Quero também, quero também, quero também, quero também Assim não vai e vem, não vai acabar fazendo neném Assim não vai e vem, não vai acabar fazendo neném Quero também, quero também O TJ do MDP, pode te dar uma pirocada MT da Serra, vai, vai Pode te dar uma pirocada O Fabinho da OSK, pode dar uma pirocada Fica de quatro tarada Fica de quatro danada Toma 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 Tom Todo dia certo, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você.